Falamos aqui do Mirante da Balaiada para destacar mais uma edição da Sala de Gestão de Ideias. 62ª edição do Bate-Papo na Sala de Gestão de Ideias, que neste sábado, a partir das 19h, por meio do Google Meet, é uma sala virtual criada por Juval do Quinzeiro, a partir de Caxias, que hoje está congregando pessoas de vários cantos do país. E neste sábado, quem vai estar palestrando na Sala de Gestão de Ideias com o tema Posicionamento do Líder e Time de Alta Performance no Mundo Pós-Moderno, é Carlos Dunga Júnior. Ele é da cidade de Campina Grande, poeta cordelista, membro da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, consultor, bacharel, mestrando em Relações Internacionais. Ele já foi secretário, já foi prefeito também, vai ser uma discussão muito interessante. Ele mandou um vídeo para a gente. Olá, sou Carlos Dunga Júnior, professor, administrador, CEO da Foco Consultoria e atualmente superintendente de Trânsito e Transporte da cidade de Campina Grande, Paraíba. Neste sábado, estarei participando com muito prazer na Sala de Gestão de Ideias no Bate-Papo, onde iremos tratar do tema Posicionamento do Líder e Time de Alta Performance no Mundo Pós-Moderno. Precisamos relaborar isso por sempre, precisamos discutir essa retomada, esse recomeço. E nós precisamos muito alinhar o nosso eu à proposta do mundo atual. Convido você para fazer parte deste grande momento. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Romualdo Oliveira para o Jornal da Guanaré. E aí Obrigado.